Oi gente, mais um tutorial do lixo ao luxo, vou ensinar pra vocês a criar esse olho aí, maquiagem super fácil, super simples Se você não for inscrito aqui no canal, você já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Me segue nas minhas redes sociais também, já deixa o like aí que isso ajuda pra caramba gente E vamos lá pro tutorial Vamos começar esfumando esse laranja por todo o côncavo com um pincel bem fofão de esfumar E tem que esfumar bastante tá gente, esfuma mesmo Vou pegar um marronzinho, vou marcar a parte externa dos meus olhos com um pincelzinho menor E logo em seguida eu volto naquele meu primeiro pincel e esfumo esse marrom pra ficar bem esfumado Pode esfumar sem pensar no amanhã Vou pegar um marronzinho e aplicar em toda a parte móvel dos olhos Esse marrom ele tem um pouquinho de brilho tá, é tipo um iluminador E aí eu pego um pouquinho dessa sombra iluminadora e passo abaixo das sobrancelhas O delineado eu fiz o mais dramático assim que eu consegui Porque eu me inspirei nas gringas né Elas que fazem maquiagem com delineador assim bem marcadão, bem puxadão A base que eu tô usando né, como vocês sabem, como sempre É a L19 da Ruby Rose Já disse que tem preparação de pele aqui no canal mais detalhada Tem guia de contorno, tem tudo tá Tem resenha desses corretivos que eu tô usando no contorno Pra quem quiser saber mais, vou dar uma pesquisadinha aqui no canal que vocês vão encontrar Esse corretivo que eu tô usando é o número 3 da Jasmine E depois eu venho com uma esponjinha dessa de coxinha e esfumo tudo Pra ficar bem bonitinho Esse corretivo, gente, maravilhoso Muito, muito, muito bom Depois eu volto naquele meu marronzinho Com um pincelzinho pequenininho de esfumar Um pincelzinho de precisão E esfumo ele na base dos cílios inferiores Nos cílios de baixo Pego um lápis branco ou pode ser um lápis bege E passo na linha d'água Pra ficar bem com aquela cara de... É Vou pegar um pó translúcido Esse que eu tô usando é o da Mary Kay Aplico na parte de baixo Onde eu vou selar o corretivo, né Com todo esse pó translúcido Pra ele durar bastante na pele Vou espalhando aí pra selar toda a pele, né Pra fazer o contorno eu tô usando o blush da Tylos na cor terra Eu faço ele bem... Essa maquiagem eu fiz bem marcada, tá, gente? Bem marcada E esse blush é o raizinho da MAC também Vou usar esse iluminador da Louis Ancy É a cor B Iluminador da cor B E o batom que eu tô usando é o 27 da Queen Tá? Esse batom é maravilhoso E pra finalizar a máscara de cílios nos cílios inferiores, gente Foi isso, espero que vocês consigam reproduzir essa maquiagem Me deixem sugestões de vídeos aqui nos comentários E muito obrigada e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!